Moradores do ramal São José no bairro Belo Jardim, Jardim 1, fecham a avenida Amadeu Barbosa, isso foi hoje de manhã, eles pedem melhorias para o ramal onde vivem e estão cansados de promessas que nunca são cumpridas. Eu quero ver, eu quero ver, será que vai, vou mostrar aquela ponte lá, é? É aquela ponte lá que nunca arrumam, aquela ponte? Põe no ar, põe no ar. Edivaldo Souza, é isso mesmo, nós estamos na avenida Amadeu Barbosa, no 2º Distrito de Rio Branco, uma avenida que dá acesso à Arena da Floresta. Todas essas pessoas que vocês estão acompanhando aqui nas imagens, elas deixaram os afazeres delas de lado para virem em busca de direitos. Alguns tinham que estar trabalhando, estudando e infelizmente eles tiveram que parar todos os compromissos deles para virem para cá se manifestar. Desde as 6 horas da manhã desta terça-feira, eles estão aqui nesse trecho da avenida Amadeu Barbosa, fecharam aqui a passagem de veículos, tudo isso para chamar a atenção das autoridades públicas do município para o bairro Belo Jardim 1. Eles estão sem ponte, estão com o ramal São José intrafegável. Segundo eles, em dia de sol, a poeira levanta, Edivaldo, parece assim o deserto. E em dias de chuva, é pura lama. Eu vou conversar aqui com um dos moradores que vai representar a comunidade. A situação é bem difícil e já é difícil há anos, né? Essa situação já vem se prolongando há mais de 10 anos, né? Não só o acesso da ponte, que ele sempre faz um recapamento, né? Só gasto de dinheiro que a gente acha, só gasto de dinheiro, que demora mínimo uns 5 meses já estar se desgastando, né? E a questão do ramal São José, isso já vem há mais de 10 anos, do Beira Rio, né? Que são as comunidades que são interligadas, né? Lá tem bastante produtor, né? São produtores de hortaliça, piscicultura e entre outros, né? Então, houve promessa aqui a Pissarramento, né? Teve um morador lá também que doou o material do Pissarramento, né? Só que houve aquela conversa e eles acabaram enrolando a gente durante um mês, né? Quem enrolou? O diretor da CEINFRA, né? A gente tem prova, tem gravações, tem documento assinado, né? Por eles, né? Então, o que a gente reivindica hoje é uma ponte de concreto, a gente não quer mais de madeira e a gente quer o Pissarramento no ramal São José, Beira Rio, aquela comunidade toda que quando chega no inverno, só a gente sabe o que a gente passa lá dentro, né? Aqui tem muitas pessoas, mas ainda assim não são todos os moradores, né? Tem muito mais famílias, muitas mais famílias e todas nós precisamos tanto da melhoria dos ramais e dessa ponte. Minha sobrinha tá aí, que eu passo na ponte, né? Eu caí, tipo... Bicicleta, caí... Olha só, você caiu na ponte? Sim. Ponte Judia? Sim, ali. Eu tenho um bebezinho e eu não consigo passar, porque muitos não respeitam, né? Quando tem um carrinho de bebê e de bicicleta também, não tem como passar. Meu Deus, que situação, que perigo, Edivaldo. Então, são centenas de famílias vivendo em condições desumanas. A polícia militar veio até aqui o local, conversou com os moradores, mas tá tudo pacífico, né? Vocês só querem os direitos de vocês. Sim, nós estamos reivindicando o direito, porque o SPA, apesar de solto, estava maquiando o real perigo que estamos lá. Infelizmente, a gestão municipal não quer conversa e não é os presidentes que fizeram o manifesto. Nós só ouvimos o clamor da nossa comunidade. Estamos aqui para representar a nossa comunidade. Então, não é nada pessoal. Inclusive, daqui a pouco vou até entrar em contato com o Ministério Público para ver qual é a resposta, se eles já deram alguma resposta para o Ministério Público sobre essa ponte. Eu gostaria de que vocês fossem lá, mas eu. Agora chegamos até a ponte que os moradores do bairro Belo Jardim 1 pedem pela revitalização. E olha só as condições dessa ponte, Edivaldo. Na verdade, é o que resta dela, né? Faltando várias madeiras. Olha só como que os moradores estão se locomovendo aqui. Todo mundo tem medo de passar aqui, mas fazer o que se é a única ponte que liga o bairro Canaã até o bairro Belo Jardim 1? Verdadeiro perigo. Esse mototaxista aqui não teve coragem de passar em cima da moto, né? O jeito é ir empurrando a motocicleta, né? É, não tem jeito. Isso aqui é uma vergonha. O poder público é uma vergonha isso aqui. É verdade. Muito obrigada pela participação. Olha só, dezenas de moradores passando, crianças passando, mulheres com bebê de colo e infelizmente tem que enfrentar esse perigo. Já aconteceu algum acidente por aqui? Vários. Vários acidentes, né? Inclusive aqui nós, tem uma mancha de óleo ali, foi estourado um tanque no caminhão aqui. Estourou o tanque do ônibus. Pessoas já caíram lá embaixo todos os dias. Ou quebra o carro ou alguém cai de bicicleta, de moto, né? Então, que nem aquela menina que mostrou lá, né? A perna dela. Toda machucada. Isso aqui, nós tiramos o que estava podre, que estava tudo solto, para mostrar a real situação. Não é invenção que nós estávamos falando, né? Nós estávamos falando de coisas que realmente ia acontecer. Ia acontecer um acidente fatal aqui. Por quê? Aqui já riou, ali já tem uma parte dela riada lá no meio, como você pode ver lá, ela está cedendo lá. Ou seja, um caminhão pesado ali pode quebrar e ele cair. E se cair, tomba. E é morte. Está um verdadeiro perigo. Olha só esse prego aqui, com a maior parte para fora da madeira. Se passa uma criança por aqui, é um completo perigo. Essa ponte, Edivaldo, fica na rua Francisco Salles. E ali daquele lado é o bairro Canaã, esse lado que aparece nas imagens. Do outro lado é o bairro Belo Jardim 1. E essa ponte faz uma ligação que é muito útil para os moradores, para a polícia que passa por aqui, para todo mundo que passa por aqui. Por isso que os moradores desejam, para já, alguma providência. Eles querem ser atendidos e que esse local aqui seja completamente revitalizado. Com a imagem de David Chesman, Aline Rocha, para o Gazeta Alerta.